orô! 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 envenenou! ou! oi! travas! oi! Oh! tava muito mal, só que eu percebi que não acaba assim o episódio então percebi que a batalha é GMC então eu desconto meu ódio pode ter certeza mano que agora você não ataca a fatura Somente satura, e é por isso hoje Que você tem de expulsar a cultura Tem de expulsar a terra da cultura Esse que é o proceder, não importa mano Vai ter que pagar a fatura Me ganha em seu papo pra ver De verdade mano, que que eu faço aqui Que que no final tá acontecendo Esse cara nunca pegou Tá pra quem morre me devendo Percebeu o beat que tava tocando Não apretando e me foda o speed Tá te atropelando Não tá no toque Olha o que eu falo pra tu Isso não é toque Mas te atropelo e falo fuck you Fuck you Esse cara nunca é essa vez Você não é autora, tô só praia Na goeta unida, apertou, vencendo demais E esse cara não entende É o que eu faço Esse cara não entende, tô acelerando Você não cola no meu pedaço Esse cara é a guerra Pra você Pra você Expulso dessa cultura eu digo sim Só que a cultura não saiu de mim O 90 morre e está facinho Quem é esse você virou meu inimigo Fuck me então fuck tu Mano, cê sabe, agora é óbvio, matando esse cara, isso é notório Tô falando isso sobre amor próprio O alto-tune mostra o som dessa rua, no pavo nem faltura, tá vivo Por que que eu vou pagar sua? Vai tomar tudo, seu juro Cê me expulsa, tá onde? Tá longe? Acho que pra poder escutar uma mentinha Sei que tem paciência de monge Mano, cê sabe, você não imagina, o baralhão hoje tá portando o Ferrari E eu ultrapasso portando meu fusquinha E tá de novo, por que agora cê perdeu a linha? Treine mais, seja eficaz, isso é um ataque, isso aqui é uma tinta Sempre voltando, o número no pique Sempre que a dupla é forte, a gente acabou fazendo esse hit Amanhã eu tô no Tik Tok Mano, você vai ver, geralmente no Tik Tok Bota no 90, no DRC Palmas, palmas, palmas Quem finalizou a M7 e a NK? Quem acha que levou a M7 e a NK? Barbarulho! Diferentemente, quem acha que deu meu mano no 90 e DRC? Barbarulho! A M7 e a NK, um a zero Vamo aqui DJ Chapo! Assim ó, assim ó Vem! 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 Vem Sempre fazendo a ação, sempre fazendo a diferença de quem fala, quem tem opinião Quem tem opinião, quem tem construção, quem tem a partida Você tá com meu mano, agora eu cato, você perdeu na linha, eu tô na chegada Meu mano sabe, sou a tatária, a de que hoje aqui não é pouco e a M7 ativa nossa lata Ativa tudo, tudo que eu faço é sentimento Você tá tentando correr atrás do meu bonde, mas é linha de impedimento Tá correndo longe, não, tá vendo onde tá, viram o ataque Mas cê sempre sente o baque, time bom, marca até no contra-ataque Que a sua boca eu experimento, cê nem experimenta Nossa, mas isso aqui é de meta Esse cara até falou que tá devendo a f... Vivo vem 70, tá devendo a vivo, eu vinha cobrar 90, 90, pode... Ei, é por isso agora que eu falo pra vocês Não entendi mano, eu sou general É basquete, toma, cê sete vezes Esse cara não consegue me entender Yeah, tô aqui, pode pá Você falou que tá na linha de chegada Eu também tô esperando cê me alcançar Tô esperando você me alcançar É porque tá de Ferrari, falou igual em seco Cê tá de Ferrari, quero ver me pegar com a 125 quando eu ferrar um beco Quando a corrida é um nego beco Tá ligado o mano na rima, cê pé desmola Tudo bem que você tá de Ferrari, minha motinha passa no canto do quebra-mola Ah, a minha também É, esse cara não entende, apanha, eu tiro foto É, porque de detalhe na batera, eu tô mais medo que não, esse cara numa moto E esse cara não consegue me entender Tá me entendendo que hoje a derrota veio de novidade, 90 e DRC Com todo respeito, quem finalizou foi a minha esquerda 90 e DRC Quem acha que 90 e DRC merece o terceiro round Faz barulho Diferentemente quem acha que MK e a M7 passam de 2 a 0 pra barulho NK e a M7, 2 a 0 Tchule, galera Vamos